Muito bem, vamos ao vivo agora para os estúdios da CBN Campo Grande. Quem está por lá é o Gerson Vassoff, que traz o destaque nessa capital sobre investimentos do governo. Bom dia, Gerson. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Pois é, a gente teve uma visita aqui em Campo Grande de uma caravana do governo federal que veio até aqui para falar sobre o nosso bioma Pantanal. E também essa é uma caravana que está, na verdade, recorrendo o Brasil todo para falar sobre os principais biomas do nosso país. Bom, o que acontece? Está sendo criado o Plano Clima Participativo. Esse é um plano elaborado pelo governo federal para elaborar políticas climáticas que vão auxiliar os nossos biomas aqui do nosso país até o ano de 2035. Então, esse Plano Clima Participativo está sendo agora solucionado, está sendo desenvolvido, na verdade, pelo governo federal. E, bom, esse nome desse programa, então, é participativo, Plano Clima Participativo, porque conta com a participação efetiva da sociedade civil. Por isso, a caravana do governo federal, que aí tem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, eles estão, então, percorrendo o país, tá? Então, eles já percorreram alguns lugares, como Recife e também outros lugares do país, e agora eles chegaram, então, a Campo Grande para falar sobre o nosso bioma, para falar sobre o Pantanal. Bom, o que acontece? As pessoas, qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa com CPF, ou especialista em meio ambiente, ou ONGs, bem, qualquer pessoa pode enviar a sua proposta para o governo federal. Essa proposta pode ser enviada pela internet, no gov.br barra clima, então, lá, nessa plataforma online, as pessoas podem enviar as suas propostas, mas também essas propostas podem ser apresentadas de maneira presencial, como foi nesse evento realizado aqui em Campo Grande ontem. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e também o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República acompanharam diversas propostas apresentadas aqui na capital, propostas para o clima, propostas para a demarcação das terras indígenas, proposta para a participação das mulheres, para a agricultura, enfim, propostas variadas que podem, aí, ajudar na conservação do nosso meio ambiente, na conservação do nosso Pantanal. Essas propostas, elas podem ser enviadas até o dia 26 de agosto, pela plataforma online, ontem foram apresentadas algumas presencialmente aqui, mas todas têm que ser credenciadas nessa plataforma online, inclusive o link já está disponível lá no nosso portal, e assim o governo, então, federal vai arrecadar essas propostas, ver quais são aí as mais úteis, as mais elaboradas, né, e vai, então, adicionar essas propostas ao plano clima participativo, tá? Então, tudo isso tem aí uma grande expectativa ainda nos próximos meses, o governo federal ainda vai participar de outras reuniões que vão ser realizadas em outros estados. A primeira versão desse texto, que vai ter já algumas propostas da população, já vai ser apresentada nesse ano na Azerbaijão, na COP29, mas o texto final, com todas as propostas certinho, vai ser apresentado pelo nosso governo federal no ano que vem, na COP30, que vai ser realizada aqui mesmo no Brasil, em Belém do Pará. Então, esse é um texto ainda que tem muito caminho pela frente, é um texto que vai contar com a participação da sociedade, são muitas propostas chegando, já tem mais de mil propostas enviadas só nessa plataforma online, então o governo federal vai ter todo esse tempo aí para trabalhar e ver quais são as melhores propostas, mas ontem algumas foram apresentadas presencialmente, e elas também vão ser analisadas posteriormente pelo governo federal, Israel. Essa é a notícia, eu acompanhei esse evento ontem, durante a tarde, lá no Centro de Convenções do Arquiteto Rubem Gil de Camilo, aqui em Campo Grande, e aí o resumo, com fala da ministra, com fala do chefe da secretaria, enfim, tudo isso vai estar disponível em uma matéria completa lá no nosso Pone 67, Israel. E aí